Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de Point Blank, mais um vídeo de Point Blank E dessa vez aqui estamos no mapa Red Rock, no modo faca Pra gente testar essa galinha aqui, cara, que é o Chicken Humming Essa galinha marota aqui, ó, pegamos um aqui de assassino aqui Mais um aqui na galinhada, eu tô cego Galinha não toma, não morreu, cara, como assim, mano? Como assim, mano? Como assim o cara não morre com a galinha na cabeça? Meu Deus, meu Deus Como assim a galinha não pega no cara, mano? Meu Deus do céu, meu Deus Meu Deus, a galinha vai morrer de me gritar e não mata o cara, mano Meu Deus, cara O cara tá bugado Mano, desisto, pode me matar, brother Pode me matar, mano Como assim, velho? A galinha não mata o cara, clã, vamos que vamos, clã, vamos que vamos Essa galinha aqui não mata o cara Tá aqui esse maldito, de novo, cara Toma a galinha Cara, por que a galinha não Toma a cabeça de pica Joguei na cabeça, não Na cabeça dele a galinha, mano Finalmente matou, velho E é porque eu joguei, velho Porque a galinha parece que não pega, parece que é bugada, velho Não tô entendendo Não tô entendendo Ó o cara aqui nas minhas costas Toma a galinhada Mano, essa galinha não mata, velho Não pega essa galinha, mano Meu Deus, pegue o pombo Cara, eu enfio a galinha na cabeça do cara Não pega, mano Ó, o cara tá com a galinha também, ó Ó, não pega a galinha, mano Não pega essa galinha, mano Ui, como assim? Mano, essa galinha tá bugada, velho Tá bugada, mano Olha isso, matei, velho Finalmente tem que ficar parado, é, mano Pegou um, ó, tem que ficar parado Como é que é? Ó, assistência pra nós, obrigado O cara aqui em cima aqui, ó, de galinha Desce aqui, cuzão Desce aqui, cuzão Desce aqui Vem, 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 vem Bora, vem, cuzão Vem, cuzão Desce Desce Desce, cuzão E vamos que vamos Cara, essa galinha é muito zoada, mano Não mata ninguém, velho Tem que buscar o cara O cara subiu aqui, ó Pulei em cima do cara Opa, galinha Cadê? A galinha não pega, mano Tomei uma galinhada, hein Meu Deus do céu, cara Que galinha inútil, mano A pior galinha que existe, velho Deixa eu ver se tem outra faca aqui, velho Qual faca eu tenho, cara? Eu só tenho uma galinha, mini axe e dual, mano Peraí, vou jogar mais umas com essa galinha aqui Depois eu mudo pra dual ou pro mini axe, mano Porque essa galinha é muito inútil, cara Ó o cara de feng, mano Toma a galinhada Pegar mais uma galinha Cara, só presta pra jogar essa galinha, velho Porque pra matar o cara, não mata, mano Isso é louro, velho Tem que dar 10 galinhadas no cara Pra o cara morrer Onde é que vai o cara? Desce daí, cuzão Ai, caralho Nossa, peguei uma fengada Tamo lá, tamo 5 barra 3, clã Mapinha Red Rock aí Modo Faca Eu sou muito ruim no Modo Faca Todo mundo sabe disso, então Me perdoem Pela gameplay bem bosta, hein Caralho, cuzão Nossa, matei Opa, matei um Cara, a galinha não pega Não sei como que faz pra galinha pegar, mano Olha isso, velho Não pega galinha, mano Olha, cuzão Volta, cuzão Volta, cuzão Olha o cara, mano Subiu aqui, velho Como é que ele fez? Pera aí Vou subir aqui também Pula aqui, ó Ai, cara Errou Desce, cuzão Vem, vem Uma galinha Dá uma galinhada Não pega, mano Essa galinha não mata ninguém, velho Meu Deus, cara Meu Deus O cara não pega, mano Meu Deus, cara Desiste, pula Galinha inútil, velho Eu vou jogar de quê? Vou jogar de Minhax, mano Pelo menos o Minhax Pelo menos o Minhax Eu acho que pega, né, velho Ó Vamos ver se pega o Minhax aqui, ó Caramba, o jogo tá bugado, hein, mano Ah, o Minhax pega, ó Tá vendo? Tá vendo, ó Ó, tá vendo? Tá vendo, ó Que o Minhax pega? Ai, mas também não pega Você tá jogando galinha em quem aí, mano? Pegar um, mais um, ó Minhax, você aguenta o dedo aqui, vai, ó Pegar um Peguei um Mais um aqui, ó Só no Minhax, mano Mais um Ai, meu Deus Mais um Mais um Olha como é que vai Só no Minhax Somo rei do Minhax, esse clã Tamo quanto? 11 barra 4 já, hein Dois minutinhos pra acabar Pegar Mais um Ai Ai, caralho Vamos lá Vamos mudar pra dual agora Dual, dual Knaife Dual Knaife Dual Knaife Dual Zinha Knaife é OP, cara Só HS, hein Só HS e Dual Knaife, hein Só vai, só vai É 11 barra 5, ó Tamo Tamo quase em primeira aí, né Meu Deus, cara Cara, não pega, mano Até Minhax não tá pegando, velho Meu jogo tá bugado Vem, vem, vem Cara, eu acho que a faca tá bugado, mano Não tá pegando em ninguém, velho Só se você ficar bem parado, velho Eu acho que o Minhax tá bem melhor, velho Tá passando por dentro do cara, velho Eu acho que ficou bem pior pra jogar de faca, velho Porque não tá pegando No cara, mano Peguei um já Pegando Minhax Uma assistência pra nós Mais um aqui Eu acho que o Minhax tá Eu acho que o Minhax tá bem melhor que a Dual, velho Ó Porque pega bem mais fácil, ó Aqui eu pego meu helmet Olha o cara aqui em cima Ah, se eu tivesse o Minhax, caralho Só a boca, mano Mais um aqui Assistência pra nós Ai, Galinha Sai, Galinha Ah, agora você me mata com a sua Galinha, né Eu não consigo matar com a Galinha Você consegue, né Você é o bichão mesmo, hein, doido Vamos, vamos Um minuto Faltou um minuto 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 Dá aí, daí, cuzão Mais uma Mais uma Mais uma Acho que até a Feng ficou mais difícil de jogar, velho A faca Eu acho que pra jogar de faca mudou a jogabilidade da faca, mano Tem que ficar parado, parece Eu não entendi ainda, mano Ó, a Feng também não mata mais de longe, mano Nossa, tá bem difícil de jogar de faca, mano Tá bem mais difícil de jogar de faca, mano Não pega as facadas, mano Sai, cuzão Ah, não consigo subir aí Nossa, matei o cara cego Beleza 25 segundos Mano, eu tô ganhando Eu tô ganhando os caras de Feng de Miniax, velho Tô ganhando os caras de Feng de Miniax, mano Olha isso, velho Olha, tamo no... Nossa, 20 barra 8, mano Que isso, louco, meu Ai Mais um Nossa, mano Tô muito ousado, hein De faca, hein, cuzão Mais um Nossa, mano Ó, 21 barra 8 4 assistentes Mano, eu acho que de faca ficou muito difícil de jogar Depois da atualização, velho 53, 53 Empatada a partida Que loucura, velho Empatou a partida Então é isso, cara Espero ter curtido o vídeo Essa galinha não mata O jogo tá bem mais difícil de jogar de faca, mano Eu acho que o jogo ficou bem mais difícil Pra jogar de faca A faca tá demorando muito pra acertar o cara Você enfia a faca dentro do cara e não pega, mano Não entendi direito como que tá essa jogabilidade de faca Quem souber mais aí Que manja de quem joga bastante de faca Me explica como que tá Agora se tá bem mais difícil de jogar de faca Comenta aí E é nóis, tamo junto, cara Deixa aquele seu like no vídeo pra fortalecer A minha voz tá bem zoada ainda da gripe Mas é isso É nóis, tamo junto Falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã, tamo junto, velho E essa galinha não mata, cara Essa galinha tá com Tá com alguma coisa, cara Gripe aviária, talvez Falou Tchau, tchau Tchau, tchau